Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman e esse é o meu canal de tricô. Lembrando que agora eu tenho também o meu canal de crochê. Se você gosta de fazer crochê ou quer aprender, eu ensino passo a passo desde o início. Hoje nós vamos fazer esse casaquinho super lindo, fácil de fazer e com uma proposta de que se você quiser usar várias cores aqui para aproveitar as suas sobrinhas de lã, você pode fazer um motivo desse de cada cor. Aqui eu fiz uma cor só, olha só que gracinha que ficou. Mas se você quiser aproveitar as suas sobrinhas, você pode fazer ele todo colorido que vai ficar super bonitinho. Esse tamanho vai servir de um a três meses. Se você quiser fazer para mais tempo, é só você fazer mais comprido o corpo e as mangas. O comprimento do nosso casaquinho ficou com 25 centímetros e a largura ficou bem soltinha, né? Ele vai ficar mais soltinho no corpo. Ficou com 28 centímetros. A manguinha eu fiz no mesmo comprimento que fiz o corpo. Aqui, olha, a minha manguinha ficou com 15 e o meu corpo também ficou com 15. E na próxima aula nós vamos fazer o gorrinho pra acompanhar esse modelo, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem de mais essa aula. Se você gostar, deixe seu comentário, compartilhe, comente, que tudo isso colabora também aqui com o meu trabalho. E é uma retribuição o meu esforço aqui pra trazer conteúdos pra vocês. E eu já deixo aqui o meu muito obrigada. Então, vamos lá pra nossa aula. Pra essa peça eu vou utilizar duas cores de fio, mas vocês fiquem à vontade pra trabalhar com uma só. Eu vou utilizar o fio Mais BB Cores da Círculo. O novelo tem 100 gramas, o tex é 200 e vem 500 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Eu vou utilizar a número 3,5. Eu vou passar as medidas pra vocês certinho. Se vocês quiserem que a sua peça fique menor, vocês usem agulhas menores. Se você quiser fazer uma peça maior, você pode usar uma agulha maior. Mas tudo também depende da tensão do seu ponto. Se o seu ponto for muito justo e você usar uma agulha menor, a sua peça vai ficar um pouco dura. E se você também tiver o ponto muito solto e usar uma agulha mais grossa, a sua peça vai ficar bem maleável também. Então, sempre faça uma amostra pra ver com qual agulha e com fio e agulha, pra ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto, tá? Essa cor é a 9086 e o nome dela é a Aladim. Eu vou intercalar com a cor branca, com a mais BB da círculo branca. O número da cor é 10, tá certo? Então, aqui eu vou utilizar uma agulha 3,5. E quando o meu trabalho fica grande, porque a gente vai começar pela pala, então a gente vai aumentar alguns pontos. Quando o meu trabalho fica grande, eu vou passar pra agulha circular, mas é que é pra mostrar pra vocês como o trabalho está ficando. Pra ficar mais fácil aqui pra mim trabalhar e mostrar pra vocês. Se vocês não quiserem, trabalhem com agulha reta normalmente. Nós vamos precisar de dois alfinetes auxiliares pra deixar as manguinhas em espera. Se você não tiver, não tem problema. problema. Você pode usar um fiozinho de lã pra passar, pra segurar os pontos. Pode usar um alfinete de fralda, como vocês preferirem aí, tá? Então, nós vamos precisar de tesoura, fita métrica e também de três a cinco botõezinhos aí, a sua escolha. Se você quiser que abotoe só a partezinha de cima ali, a parte da pala, usa três botões. Se você quiser que vá até o fim, de cinco a seis botões. Então, os materiais são esses, vamos começar. Eu me esqueci de falar que também vamos precisar de uma agulhinha de costura, essas de tapeçaria. Montei aqui na minha agulha três e meio, setenta e oito pontos. E eu fiz cinco carreiras em ponto tricô. Então, eu fui e voltei cinco vezes. As carreiras do direito são as carreiras ímpares. Então, aqui é o meu lado direito. Eu estou na sexta carreira. Então, a sexta carreira é o meu lado do avesso, porque é uma carreira par. E aqui, eu vou emendar o meu fio branco. E não é necessário cortar o fio mescladinho, tá certo? Então, eu fiz cinco carreiras com o fio mescladinho. E agora, eu vou mudar pro fio branco. Deixo um pedaço de fio pra vocês esconderem. E aqui, nessa sexta carreira, eu vou fazer também toda em ponto tricô. Até o final. Do início até o final em tricô. Estou agora pelo lado do direito. Nós vamos fazer a nossa primeira casinha. Lembrando que eu vou deixar seis pontos em tricô no início, seis pontos em tricô no final e os pontos centrais serão feitos em meia. Então, vamos lá. Pra fazer a primeira casinha, eu vou fazer três pontos. Um, dois, três. Vou fazer uma laçada e pegar dois pontos juntos. Então, aqui, olha, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco e seis, que vai ser os pontos da nossa borda. Vou fazer todos os outros pontos em meia. Vou fazer os seis últimos pontos em tricô e vou voltar em tricô. Então, eu vou trabalhar todo em meia. Faço os seis últimos pontos em tricô e volto toda a carreira em tricô. Voltei aqui pra dar uma dica pra vocês. Olha só. Finalizei a minha carreira com seis tricôs. Vou virar o trabalho. Estou pelo lado do avesso. E aqui, eu tenho o meu fio mescladinho que eu não cortei. Então, pra não ficar um tanto assim do fio solto aqui na lateral, toda vez que eu virar o trabalho, eu vou envolver o fio branco com o fio mesclado. Como a gente faz isso? Eu vou pegar o fio mesclado, olha, eu vou passar por cima aqui e ele vai ficar aqui, olha, por cima do fio branco. E agora, eu venho trabalhando normalmente, olha. Então, toda vez que vocês passarem aqui nessa extremidade aqui do lado do avesso, vocês façam isso pra envolver o fio e carregar ele ali na borda do nosso ponto, tá? Pra ele não ficar solto aqui na borda. Então, e o acabamento vai ficar bem bonitinho. Então, agora, o avesso, vou finalizar em tricô. Estou chegando aqui no final, olha, onde nós fizemos a cavinha. Então, aqui, a laçada. Nós pegamos a laçada normalmente, como se ela fosse um ponto normal. Estou aqui, novamente, pelo direito. Nós vamos repetir a primeira carreira que fizemos. Eu vou contar a primeira carreira, essa daqui do ponto meia, tá? Sem contar aqui esses cordõezinhos. Então, nós fizemos seis tricôs, todos os pontos em meia, e finalizamos com seis tricôs. Na quarta carreira, nós vamos voltar com o fio mescladinho, e vamos voltar toda em tricô. Mas eu volto com vocês, tá? Então, essa carreira, vou repetir a primeira carreira. Seis tricôs, meia, seis tricôs. Estou pelo avesso, na quarta carreira, vou pegar o meu fio mescladinho, e agora, olha, eu vou pegar o fio branco, e vou envolver o fio mescladinho aqui, ó. Tá? Pra ficar uma borda 100% bonita aqui. E vou voltar toda a carreira com o fio mesclado em tricô. Nosso trabalho está assim, olha só, mudamos aqui de cor. Nessa carreira, quinta carreira, nós vamos fazer toda em tricô. Lado do direito, quinta carreira, toda em tricô. Estamos na sexta carreira, olha só, vou envolver aqui o fio, carregando o fio branco. Agora, na sexta carreira, vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer os seis pontos de borda. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, nós vamos trabalhar uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Então, olha só, envolvo a agulha assim, olha, laço diferente pra trás e volto pra frente. Pego dois pontos juntos em tricô, tá? Estamos no avesso. Laço a agulha, volto aqui pra frente, dois pontos juntos. Então, eu vou fazer isso até o final. Uma laçada, até sobrar seis pontos. Desculpe, dois juntos. Uma laçada, dois juntos. Quando chegar ali no finalzinho, eu retorno com vocês. Aqui no finalzinho, olha, eu vou fazer uma laçada, dois juntos. E não vou fazer outra laçada. Me sobrou seis pontos, que são os pontos de borda. Vou virar para o direito. Estou novamente pelo direito. Olha só que bonitinho que vai ficar o nosso trabalho. Nessa carreira, nós vamos repetir. Seis tricôs, o restante em meia e seis tricôs. Então, inicio com seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E o restante dos pontos, eu faço todo em meia. O finalzinho, os últimos seis pontos, eu repito os seis tricôs de borda. Olha só que bonitinho que vai ficar. A oitava carreira, eu vou voltar com o meu fio branco. E somente nessa oitava carreira, é que os pontos pelo avesso serão feitos em meia, tá? Então, eu vou envolver o meu fio aqui, olha. Vou pegar o meu fio branco. Vou iniciar com seis pontos de borda. E todos os pontos serão feitos agora em meia, tá? Somente a oitava carreira, que é a carreira do lado do avesso. É a nossa última carreira do motivo do ponto que nós vamos fazer em meia. E os últimos seis pontos em tricô, porque são os nossos pontos de borda. Olha só que bonitinho que fica. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira e já retorno pra dar mais orientações. Olha só que gracinha. Agora, nós vamos repetir exatamente isso que nós fizemos da primeira até a oitava carreira. Porém, na primeira carreira, nós vamos fazer aumentos. Nós vamos repetir isso três vezes. Só que na primeira carreira, a partir dessa vez, nós vamos fazer aumentos. Que é pra pala ficar arredondada. Então, eu vou fazer aqui o primeiro aumento com vocês, pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nós vamos começar a fazer os aumentos de três em três pontos. Então, aqui a nossa primeira carreira é meia. Vou colocar o meu fio pra trás. Vou torcer aqui o meu fio e fazer um aumento. Tá? Fiz o seis de borda, um aumento. E agora, eu vou fazer de três em três pontos. Um, dois, três, giro aqui o fio, olha. Faço um ezinho e coloco na agulha. Um, dois, três, giro o fio e coloco na agulha. Tá? Até o final da carreira, aqui, chegando nos últimos seis pontos. Aqui, eu fiz os últimos três e eu não vou fazer o aumento, porque depois, na hora que a gente for fazer esse motivo, eu quero que dê número par. Então, esse último aumento, eu não vou fazer. Já vou fazer aqui os seis pontos de borda. A partir daqui, vocês vão repetir a mesma coisa que fizeram aqui. Então, essa foi a primeira carreira. A segunda carreira, toda em tricô. A terceira carreira, repetimos a primeira. Seis tricôs, meia, seis tricôs. Quarta carreira, vamos mudar o fio de cor, voltando em tricô. Quinta carreira, toda em tricô. E depois, a sexta carreira, vamos fazer esse trabalhado aqui. Laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, lembrando dos pontos de borda. Sétima carreira, em tricô. Oitava carreira, mudamos para o fio branco e voltamos toda em meia. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo aqui do início. Somente nessa primeira carreira aqui, que nós fizemos o aumento. O resto é tudo igual. Aí, nós vamos repetir. Vamos fazer essa, que é a segunda, nós vamos fazer a terceira e a quarta. Fazendo esses aumentos sempre aqui na primeira carreira, tá bom? Então, é só isso, a repetição. Lembrando de trocar os fios e lembrando de fazer os aumentos na primeira carreira. A cada três pontos. Olha que linda que tá ficando a nossa pala. Então, aqui, olha, esse primeiro aumento eu fiz com vocês. Então, eu fiz com uma laçada e finalizei com três pontos. Aqui, eu fiz uma laçada e finalizei com quatro pontos. E aqui, eu fiz mais uma laçada também. Porque aqui, a gente tem que ficar com pontos números pares. Então, vocês vejam, sempre se tem pontos números pares, porque a gente tem que pegar de dois em dois, tá? E aqui, também, eu fiz as minhas casinhas. Eu fiz aqui a primeira com vocês. Depois, eu fiz umas carreirinhas do branco sem a casinha. Na próxima carreirinha do branco, eu fiz a casinha. Aqui, eu não fiz. E aqui, eu vou fazer outra. Essa distância da casinha, vocês que têm que escolher. Se o seu botão for menor, você pode diminuir a distância. Se o seu botão for maior, você pode aumentar a distância, tá? Então, eu escolhi fazer dessa forma. Aqui, a minha deu, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, eu fiz a casinha. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de aumentos. Estou aqui com o meu fio branco. Então, aqui, eu vou iniciar e já vou fazer a minha casinha. Faço três tricôs. Um, dois, três. Uma laçada. Dois pontos juntos. E mais um tricô. Fiquei com dois, quatro, seis pontos. Agora, é hora da gente trabalhar a primeira carreira, que é feita em meia. Então, eu vou fazer um, dois, três e um aumento. E vou assim até chegar ali nos seis pontos. Um, dois, três e um aumento. Tá? Até o final da carreira, sobrando seis pontos, três meias e um aumento. Fiz aqui três pontos, um aumento. E aqui, esses três últimos. Um, dois, três. Eu vou fazer um aumento, que é pra dar certinho pontos números pares aqui. Como aqui eu vou fazer em tricô, vou colocar o fio pra frente. Vou fazer o aumento e finalizar a minha carreira com seis pontos de borda em tricô. Vou voltar o avesso todo em tricô. E eu queria mostrar pra vocês também, olha só a minha bordinha aqui, como que ficou perfeita envolvendo o fio. Então, olha só, a gente vira o trabalho. E esse fio que está lá embaixo, eu passo aqui por cima, ó. Tá? Passo por cima e venho envolvendo aqui pra dar bem certinho, pra não ficar aparecendo aqui na borda, tá? E então, essa carreira do avesso, nós vamos fazer em tricô. Tá? Eu vou fazer mais uma carreira, que é a terceira carreira do branco. E vou fazer a divisão pelo avesso. Porque aí, a gente já faz a troca de fio. E na hora de fazer a manguinha, já fica mais fácil. Então, eu vou fazer a terceira carreira do branco. E na quarta carreira, onde a gente troca o fio, eu vou separar o corpo das mangas, tá? Finalizei a minha pala. Ela ficou com 220 pontos. E aqui, de comprimento, ficou com 10 centímetros. E eu separei da seguinte maneira. Eu deixei 35 pontos pra cada frente. Se vocês quiserem contar e já deixar um marcadorzinho, pode. Se não, vocês podem fazer junto comigo. 35 pontos pra cada frente. 42 pontos pra cada manga. E 66 pontos pra parte das costas. E agora, eu tô aqui pelo lado do avesso. Já envolvi aqui meu fio branco. E já mudei pro fio mescladinho. E eu vou trabalhar, agora, o avesso é feito todo em tricô nessa carreira. Eu vou trabalhar 35 pontos em tricô. No meu caso, eu já contei aqui. Então, eu vou trabalhar ali até o marcador. Tenho 35 pontos. Trabalhei 35 pontos. Eu já tinha deixado um marcador. E agora, pra parte da manga, eu vou separar 42 pontos. Eu tenho aqui esses alfinetes. Se você não tiver, você pode passar um fiozinho de lã e amarrar pra deixar em espera. Então, é só retirar e deixar aqui aguardando 42 pontos. Retirando 42 pontos. Deixo aqui fechadinho. E agora, eu venho ajustando bem aqui pra pegar os pontos das costas. Deixei aqui pras costas, 66 pontos. Ajusto bem e venho trabalhando, agora, 66 pontos também em tricô. Deixo bem ajustadinho e venho trabalhando. Trabalhado aqui os 66 pontos das costas, eu vou retirar mais 42 pontos da outra manga. Então, eu reservo aqui em um alfinete ou da maneira aí que vocês estão fazendo. Retirei aqui os 42 pontos da manga, vou reservar também. E vou finalizar aqui a minha parte da frente, a outra parte da frente, com 35 pontos. Todos em tricô. O meu eu já tinha contado, tenho certinho. Então, eu vou finalizar a carreira. Olha só que belezinha que ficou aqui a nossa pala. Agora, eu vou continuar fazendo o corpo, normalmente, repetindo essas oito carreiras. Sem os aumentos agora, tá? Eu vou continuar o mesmo padrão, o mesmo motivo. Se vocês não quiserem, vocês podem fazer o corpo com um outro ponto fantasia. Ou, então, seguir fazendo só meia pelo direito e tricô pelo avesso. Caso vocês achem mais fácil, né? E quiserem uma coisa mais rápida, sem ficar trocando de fio. A minha aqui, eu vou continuar da mesma forma. Eu vou fazer por volta aqui de 15 centímetros no total, tá? Então, eu vou repetir mais ou menos isso que eu fiz. Mais ou menos 15 centímetros. E vou finalizar da mesma maneira que eu comecei aqui. Em cordões de tricô. Então, é só isso. Seguindo agora o corpo. Deixando as manguinhas em espera. Até o comprimento que você quiser. Depois, faça algumas carreiras de tricô. E arremata. Aí, eu volto pra mostrar como faz a manga. E também como vai arrematar. Tá certo? Então, eu só vou seguir reto agora com o ponto fantasia. E você... Ah, lembrando também das casinhas. Eu fiz três. Eu acho que eu vou fazer mais uma. Vocês façam aí quantas casinhas vocês quiserem também, tá? Não se esqueçam. Então, eu já vou terminar aqui e já retorno. Finalizei aqui o meu corpo. Eu repeti aqui o nosso motivo da... Do mescladinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes. E aqui no final, eu fiz seis carreiras em ponto tricô. Ficando com três cordões. Se você gostar de uma barrinha maior, você pode fazer mais carreiras. E aqui o meu, olha, ficou com 15 centímetros, como eu tinha combinado com vocês. E agora, é só arrematar. Então, eu vou arrematar aqui com vocês. Pra quem ainda não sabe, eu estou aqui pelo lado do direito. Aqui, olha, quando eu terminei de usar o branco, eu cortei o fio e eu já posso esconder e arrematar. Pra arrematar os pontos, a gente trabalha da seguinte maneira. Faço dois pontos. Pego esse primeiro ponto que nós trabalhamos, que está para o lado de dentro da agulha. E passo por cima desse segundo ponto trabalhado. E jogo pra fora. Agora, eu vou trabalhar de um em um. Faço um. Fico com dois. Pego esse que já estava na agulha e jogo por cima. Sem apertar os pontos, tá? Pra ficar uma barrinha bem soltinha. Então, eu trabalho um. Vou lá, pego aquele que já estava na agulha e jogo por cima. Eu vou fazer isso em todos os pontos. Até sobrar um ponto apenas. Aí, é só cortar o fio e esconder e arrematar. Cheguei aqui no finalzinho. Olha só. Fiquei apenas com um ponto. Aí, nós vamos cortar um pedaço de fio. Um tamanho apenas pra esconder o fio. Porque aqui a gente não vai precisar costurar. Então, ajusto bem. Olha. Então, aqui eu fiquei com o branco e com o mescladinho. Só esconder aqui atrás. Bem escondidinho. E arrematar pra não ter perigo de soltar, tá? Então, aqui ficamos com o corpo. Olha. E a pala prontinha. Olha que amorzinho que ficou. Eu vim fazendo as casinhas até o final. Vocês podem fazer o tanto de casinha que vocês gostarem. E agora aqui, olha. Pra retirar os pontos aqui da manga. Nós vamos retirar pelo lado do direito. E vamos começar pelo lado do avesso. Igual fizemos no corpo. Então, é só repassar aqui os pontos. Olha. Estou pelo lado do direito. Se você passou aí apenas um fiozinho de lã, às vezes dá uma dúvida de que lado que eu retiro os pontos. Então, aqui, olha. Pelo lado do direito. Porque aí nós vamos começar pelo lado do avesso. Retirei todos os pontos. E aqui, nós estávamos na terceira carreira. Nós vamos na quarta carreira, pelo lado do avesso. Vou emendar aqui o fio mescladinho. No primeiro ponto, olha. Passo aqui. No primeiro ponto. Pego o fio. Amarro. E vou começar na quarta carreira. Exatamente como nós fizemos aqui no corpo, tá? Então, essa carreira eu vou fazer toda em tricô. Quarta carreira. Quinta carreira em tricô. Sexta carreira, o trabalhado do ponto. Sétima carreira em meia. Oitava carreira. Volto pro fio branco e faço toda em meia. Exatamente como vocês estavam fazendo aqui no corpo. Eu vou fazer no mesmo tamanho que eu fiz. Então, eu vou repetir uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes o motivo. Vou fazer esse finalzinho em branco. E quando chegar aqui, que vai ser o punho, eu volto com vocês. Porque nós vamos arrematar alguns pontos pro punho ficar menorzinho, tá? Mais fechadinho. Então, agora é só seguir fazendo exatamente como vocês fizeram o corpo. Se você tá fazendo um tamanho maior, você pode fazer a manguinha maior, ou mais comprida, ou mais curta. Fica a gosto de vocês. Eu terminei aqui uma das manguinhas, como eu combinei com vocês. E eu quero tirar uma dúvida aqui, caso tenha ficado. Aqui, quando a gente vai fazer o ponto fantasia pelo lado do avesso. Então, a gente faz uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Então, a gente não consegue começar com uma laçada. Então, nós começamos com um tricô, uma laçada, dois juntos. Uma laçada, dois juntos. E vou assim até o final. Chegando no final, eu faço dois juntos e um tricô, tá? Então, novamente, eu começo com um tricô e faço a laçada. Aí, pego dois juntos. E no finalzinho, dois juntos e um tricô, tá? Caso vocês tenham ficado com essa dúvida, então, eu vim esclarecer. E percebam que aqui, olha, o meu punho tá menorzinho, né? Então, eu diminuí alguns pontos. Se quiserem, dá pra diminuir mais. Eu diminuí a cada três pontos. Se quiserem diminuir a cada dois pontos, também dá. Então, aqui eu estou com a outra manguinha pra fazer com vocês. Olha só. Então, eu fiz o mesmo comprimento. Terminei aqui com o meu fio branco. E agora, já é hora de mudar pro fio mescladinho aqui pelo lado do avesso. Então, eu vou fazer três pontos. Agora, também em tricô, né? Como a gente vinha trabalhando. Trabalho três tricôs. E dois juntos. E como eu falei pra vocês, se vocês quiserem mais ajustadinho, vocês podem fazer dois tricôs e dois juntos. Eu fiz por três. Um, dois, três e dois juntos. E vou assim até o final. Três tricôs e dois juntos. Chegando aqui no final, fiz três tricôs, dois juntos. E vai me sobrar dois pontos. Agora, aqui pra finalizar, eu finalizei como eu fiz aqui na barrinha. Eu fiz seis carreiras em tricô. E depois, na sétima carreira, eu arrematei. Ficando dessa forma. Se você também gostar, você pode fazer com ponto barra. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Tá? Eu preferi terminar em tricô pra ficar combinando com todas as partes. Então, agora eu vou fazer seis carreiras e vou arrematar. Aqui, olha, eu arrematei, deixei um fio grande e já costurei um dos lados. Olha, sempre igualando as duas partes, né? O mescladinho com o mescladinho e o branco com o branco. E aqui eu vou costurar com vocês, olha. A hora que a gente arremata, já deixa um fio grande pra gente poder costurar. E pelo direito, a gente vem aqui, olha, no primeiro ponto, ajusta, volta aqui no primeiro ponto. Ajusta novamente e dá um nozinho aqui pra prender o fio. E depois, eu venho pegando um lado e igualando com o outro lado, ó. Pego um pontinho de um lado, ó. Os dois primeiros cordões aqui. Então, eu vou pro próximo. E venho pro próximo aqui também. Aí, venho aqui no último. E venho aqui no último também. E agora, aqui na parte do branco, olha, eu venho pro lado de dentro, pego duas alcinhas aqui. Puxo o fio. E venho aqui também, olha, e pego duas alcinhas aqui. E ajusto, ó, o fiozinho mesclado já some. Agora, eu venho pra esse primeiro cordãozinho aqui e passo a minha agulha. Venho pro próximo cordãozinho e passo a agulha. Venho aqui no meio, pego esses dois, esses duas alcinhas, ajusto. E aqui também, ó. E ajusto. Pego aqui o cordãozinho e aqui o outro cordãozinho. Ó, fica bem certinho o nosso motivo. Então, eu vou fazer isso até o final. Depois, esconde todos os fios, arremata e vai ficar faltando os botõezinhos. Aí, você escolhe aí os botõezinhos que você quer. E é só pregar os botõezinhos e está pronto o nosso casaquinho. Então, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Espero ter contribuído para seu aprendizado. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. E eu já deixo aqui o meu muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo.